Olá pessoal do canal Eletroar, tudo bem? Seja todos bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo pessoal, nós vamos estar dando uma olhada aí nesse pianinho, um pianinho elétrico. Olhando aí para esse pianinho, parece assim um objeto insignificante, certo? Mas um cliente aí especial da gente, deixou, pediu para a gente dar uma olhada, uma vez que ele disse que o mesmo liga, porém não dá som. Fica piscando aqui a luzinha da estrelinha aqui, mas porém não dá nenhum som, tá? Mas antes gostaria de pedir você, se não é inscrito no canal Eletroar, que esteja se inscrevendo, beleza? Vai ter um botãozinho vermelho aqui, escrito assinar canal, esteja clicando no botãozinho e fazendo assinatura do canal, beleza? Bom pessoal, vamos aí, está dando uma olhada, vamos colocar aqui a bateria, né? Ou a pilha. Lembrando pessoal o seguinte, tá? Às vezes vocês podem perguntar, poxa, poxa, mas o Ivan está olhando um aparelhozinho tão significante, né? Que de repente não custa quase nada, mas na verdade pessoal, o nosso objetivo aqui é mais emocional, tá? Uma vez que a gente sabe muito bem que foi aí presenteado por um avô, por uma avó, tá? E isso para o avô e para a avó, tem um significado muito grande, ok? E não adianta esse avô ou essa avó pegar esse aparelho, pegar e ir lá na loja e comprar um outro aparelho e entregar para a criança. O que importa para ele é esse objeto aqui. Esse objeto foi doado com carinho e com amor, então não interessa, o que o avô quer saber é desse aparelho aqui consertado, tá certo? E às vezes, pessoal, a gente vê aí uma barreira muito grande, tá? Às vezes o avô ou a avó tem anseio, né? Anseio de levar um aparelho desse a uma oficina, justamente porque eles temem que não seja atendido. Então nós aqui do canal Eletrolar não fazemos essa questão, tá? O que às vezes a gente pede é que o cliente espere um pouco até a gente terminar outros serviços, tá? Que a gente já está fazendo na frente. Então após aí a gente terminar esses serviços, a gente logicamente, a gente tira aí um tempinho, uns 10, 15, 20 minutos e vamos olhar para o cliente sim, tá? Bom, então, nós vamos estar dando uma olhada, mas vamos ligar primeiro, pessoal, para ver se realmente é aquilo mesmo que o cliente disse, tá? Nós colocamos a pilha, aqui nós temos o botãozinho de pau, ligamos o botãozinho e vemos que a estrelinha está piscando, mas não sai nenhum som, ok? Então, nós vamos aqui retirar todas as pilhas e vamos aí, então, está desmontando para realmente aí testificar aí o defeito aí desse objeto, tá? Esse brinquedo, na verdade. Na verdade, pessoal, é o seguinte, igual eu disse anteriormente, nosso negócio é atender o cliente, tá? Às vezes parece uma coisa insignificante, igual eu disse, mas quem trouxe esse aparelho aqui não quer nem saber. Ele quer que pelo menos a gente tire um tempinho para estar dando uma olhada, para descobrir aí realmente qual é o defeito, tá? Bom, pessoal, tiramos aqui, ó. E já vemos aqui, pessoal, que já tem alguma coisa errada. Olha, O imã do alto-falante, tá? Está solto, ok? Está solto, então não vai dar som, porque justamente essa bobina depende de... Ela depende desse imã para produzir o som, tá? Então, o que vamos fazer aqui, pessoal, é o seguinte. Nós vamos dessoldar aqui. Marcar aqui qual que é positivo e qual que é negativo. Vou dar um pinguinho de solda aqui, ó. Marquei aqui qual que é positivo e qual que é negativo, tá? Então, após fazer isso aí, pessoal, nós vamos fazer uma medida aí da... Da impedância desse alto-falante, tá? Uma vez que isso aí é de suma importância. Uma vez que não podemos ligar qualquer alto-falante no brinquedo, porque senão vai danificar a saída de som do mesmo, tá? Então, nós vamos aqui, está colocando o nosso multímetro aqui em continuidade e vamos testar. Até se soltou aqui, ó, uma pontinha. Olha, pessoal, nós vemos aqui que está marcando... Está marcando aqui oito ohms, tá? Então, isso significa que o alto-falante que nós vamos colocar nesse brinquedinho aqui é de oito ohms, tá? Não podemos colocar maior nem menor, porque senão vamos danificar aqui o aparelho, beleza? Então, eu vou dar uma olhada aqui e ver se eu acho o alto-falante igual. Bom, pessoal, é... Conseguimos uma aqui, ó, que é mais ou menos idêntico, tá? A essa bobina aqui que eu tirei. Já fiz a medida aqui, tá? E já vimos aí que realmente é compatível aí com o aparelho, tá? Então, o que vamos fazer é mesmo estar colocando o mesmo no lugar, tá? Encaixando com muito cuidado. Lembrando, pessoal, que normalmente esses alto-falantes desses aparelhos normalmente eles são universais, tá? Principalmente esses, de boneca são universais. Então, você pode estar aí colocando qualquer um aí de boneca que você tiver na sua casa que vai dar certo, tá? Vamos colocar agora as pilhas, tá? E vamos ligar. Opa! Já vemos que ligou certinho. Então, vamos acabar de colocar aqui porque vai melhorar mais aí a acústica do som, tá? Deixa eu procurar aqui a posição certa. Colocamos aqui na posição certa. O que está certo aqui? O que vamos fazer agora, pessoal? Colocar os parafusos lembrando, pessoal, que eu quero até aí fazer um comentário, tá? igual eu disse para vocês anteriormente. Na verdade, esses aparelhos eles têm mais... eles têm mais valor sentimental do que financeiro, tá? Então, jamais a gente pode largar de consertar um aparelho desse para uma pessoa tá? E logicamente que em alguns casos não tem jeito mesmo, tá? Mas, se haver possibilidade por que não? Então, eu não faço acepção, tá, pessoal? Principalmente se o aparelho for aquele tipo de aparelho aí de questão sentimental, tá? A gente olha mesmo esse brinquedo aí foi um presente aí sentimental de uma avó para a neta, tá? de uma avó O que é isso? É isso aí, damos por finalizado o nosso trabalho Se gostou do vídeo, deixe seu like Se não é inscrito, se inscreva Vamos ficando por aqui, nos veremos no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri